Música Olha, você que tá do outro lado da telinha aqui, a mulher gosta de maquiagem, eu não sabia, mas parece um quadro novo, mas não é, maquia e fala? É, na verdade foi um bate-papo com Juliana Velegas, que é a digital influencer, uma mulher super empoderada, que você acompanha agora. Sente só o clima. E hoje, no meio de uma correria, eu consegui um tempo dessa musa que tem praticamente tomado o Rio Branco só pra ela e o Acre inteiro. Tô aqui com a Juliana Velegas, ou Ju Velegas, como ela é mais conhecida. No meio dessa correria que é a vida dela, eu consegui 20 minutinhos, que é o tempo que ela usa pra fazer sua make, né amiga? Rapidão aqui, amiga. Quero dizer que eu gosto muito de você e tô muito feliz por estar aqui contigo um pouquinho. Tô fazendo uma make aqui, correndo enquanto a gente conversa, pra daqui já ir pros trabalhos, né, que tu conhece. Na verdade, eu já peguei ela dentro do carro, que foi puxando não só 20 minutinhos, gente, ela tá muito famosa. Todo mundo aí conhece, aproveita já. Quem não conhece, já segue, né? Ah, isso. J-U-H-V-E-L-L-E-G-A-S. Ju Velegas. É o arroba dela, gente, que ela posta todos os dias dela no Instagram. E aí eu já queria aproveitar pra perguntar, Ju, como é que tem sido essa mudança de rotina na tua vida? Porque, gente, a Ju é mãe, é empresária, é blogueira, é digital influencer, ela é um pouco de tudo. E eu imagino como é que tá sendo essa rotina bem louca. É, então, amiga. Tu mais do que ninguém, né? Igual eu sabe como é difícil o começo, né? E que, pra mim, eu fiquei bastante perdida. Porque eu sempre gostei de postar muito, eu sempre gostei de interagir com esse público da internet, mas eu nunca me senti uma digital influencer. Eu só gostava de postar meu dia a dia, as coisas que eu comprava e tudo mais. Então, quando tudo surgiu, tipo assim, que as pessoas começaram, tu é uma digital influencer? Ah, blogueirinha. Ah, não sei o que. E eu, mas, gente, será que eu nasci pra isso mesmo? E aí foi, tem uns seis meses atrás, que eu resolvi me profissionalizar mesmo. Tipo assim, cobrar por uma divulgação, fazer o meu dia a dia inteiro, né? De digital influencer. E, assim, o começo é difícil. Nossa, mas a gente apanha, mas pelo menos a gente aprende. Mas o legal de tudo é que a gente até aproveita pra mostrar pra quem tá em casa que é uma profissão. Hoje é uma profissão, não é verdade? Hoje virou a minha profissão. E muitas pessoas não conseguem entender, né, que isso é realmente uma profissão. O que eu digo das pessoas? Ah, ela é empresária, é esposa de médico, né? Como se isso fosse uma profissão. E, não, realmente, hoje eu vivo de ser digital influencer. Hoje o meu sustento vem das minhas divulgações. E as pessoas não conseguem entender isso. Elas acham que isso é um passatempo. E, realmente, não é. Uma empresa te procura porque ela quer vender, ela quer se divulgar, ela quer aumentar, né? Então, assim, a pessoa acredita em você, ela acredita no seu trabalho. Isso é uma profissão e que você carrega um peso muito grande. Na verdade, é uma mistura. Porque você não pode só postar o seu dia a dia. Tipo, as lojas, por exemplo, fazer a propaganda. Nessa sua profissão, você tem que mostrar um pouco da sua vida também. Então, vira uma mistura de mostrar o seu dia a dia, a sua família e fazer as propagandas. E isso tudo é muito cansativo. Muito cansativo. Igual tu falou, eu já aprendi muito porque quando eu entrei na linha de ser digital influencer, eu queria fazer só divulgação. E aí foi quando as pessoas começaram a cobrar. Nossa, tu tá ficando muito chata. É só divulgação o tempo inteiro. Eu quero ver o que tu come. Eu quero ver o que tu faz com os meninos. Eu quero saber... Sabe? Elas querem mesmo viver a nossa... Elas querem ver a nossa realidade. Eita, que pra quem acha que o narizinho dela é fino, olha aqui o truque. Amiga, é rinoplastia. Não acredito que tu tem rinoplastia. Amiga, é uma rinoplastia que você consegue fazer em dois minutos. Ah, ácido hialurônico. A gente tá vendo o segredo de Juvelegas. Mas eu vou deixar ela aí, porque senão a gente vai ficar a tarde inteira aqui ocupando o seu tempo. Porque aqui gosta de conversar. Muito obrigada. E eu queria, de verdade, que tu deixasse uma mensagem pra quem tá em casa e pra essas mulheres que você tanto encoraja. Então, eu queria te dizer que não desista do que você acredita, por mais que as pessoas falem pra você que seus sonhos são muito grandiosos, que eles são impossíveis, porque pra Deus nada é impossível. E a gente tem que acreditar no nosso potencial, porque se tu não acreditar em você mesmo, quem é que vai acreditar? Igual eu tava falando aqui pra Ju, as pessoas, elas te querem ver bem. Não é que todas as pessoas são más. Elas te querem ver bem, mas elas não te querem ver melhores do que elas. E quando você começa a progredir, a ganhar o sucesso, a ganhar mais foco, isso começa a incomodar várias pessoas. Então, você tem que ser forte pra seguir a sua trajetória e acreditar que tudo vai dar certo. Ai, falou tão bonito! Eu decorei, tá? Se liga só, porque o final de semana pintou. Hoje, sexta-feira, tem dicas de vinho. E o Paulo mandou muito bem nessas dicas pra vocês, pra vocês ficarem com água na boca. É isso aí. Olá, bem-vindo a todos. No mundo de vinho, quando falamos em vinho, nós lembramos, nós brasileiros, nós lembramos sempre do vinho argentino, do vinho espanhol, do vinho português, vinho italiano, vinho francês. Lembramos do chileno, às vezes lembramos do uruguai, mas esquecemos que o resto do mundo também produz vinho. E hoje, todos os países têm uma especialidade, uma peculiaridade na questão da produção de vinhos. E um vinho novo que chegou pra nós, e sempre eu tô inovando a carta de vinho, sempre tem vinhos novos, sempre o tradicional, mais algumas novidades. Chegou pra nós agora um vinho turco. A Turquia produz vinho. E este vinho, ele é um Cabernet Sauvignon. A safra dele é 2010. Inclusive, ele ganhou a medalha de prata em 2016 em Vianney. Então, ele é um vinho fantástico. É um vinho de guarda. Já tem 10 anos de garrafa, praticamente 9 anos de garrafa. Então, assim, imagine a qualidade e as especiarias, enfim, os aromas e notas de paladar que este vinho apresenta. E eu vou abrir ele agora. Teremos que decantar este vinho. Vamos aguardar 15 a 20 minutos pra fazer a prova de boca. Então, esse tempo o vinho vai ficar descansando aqui. Claro que o nosso programa não conseguimos estender esses 20 minutos. Mas, enfim, é o tempo que precisa. Vou pedir o pessoal de apoio aqui pra aguardar e ter paciência pra nós, de fato, degustar no tempo certo este vinho. Eu vou abrir a garrafa, vou decantar, vou passar pelo arejador também pra acelerar essa oxigenação, né? Tirar essas impurezas do vinho. Até eu já cortei a cápsula lá em cima pra antecipar um pouquinho o nosso trabalho aqui. Uma rolha inteira, a rolha não é manchada, né? Pessoal, conferir em casa. A rolha, ela tá inteira, mal manchada a rolha. Então, o vinho que aguenta mais, talvez, mais 10 anos de garrafa, né? Bem, gente, aguardamos o tempo necessário pra decantação do vinho. Quando eu abri o vinho, ele tinha um vinho muito potente, muito aroma, né? É um aroma muito encorpado, por sinal. E agora ele está pronto. Fui degustando ao longo do tempo, né? E agora ele está completamente pronto. Pronto pra servir, pronto pra beber. No início, quando você sente os aromas do vinho, quando você abre a garrafa, talvez você vai achar muito encorpado. De fato, ele é um vinho encorpado, em função de todo esse tempo que ele está dentro da garrafa, né? Ele perdeu toda a questão do tabaco, ele tinha uma nota muito encorpada de tabaco. De fato, o fumo, você sente as notas, é muito expressa as notas. A questão do couro também, ele tem muita nota de couro. E agora ele já está leve, ele já está fácil de beber, já tem notas de fruta vermelha, notas suaves. Um leve chocolate no final também, muito interessante. Ele é muito expressivo na boca, ele enche a sua boca, tem um bom tanino, ele fica bem equilibrado, um tanino redondo. Um vinho excepcional, e ele tem um bom retrogosto. A boca enche, você fica com a boca cheia. E uma característica do vinho ser encorpado, é a salivação, você tem bastante salivação. Então não é aquele vinho que te seca a boca, você fica com a boca seca, né? Então é um vinho de grande qualidade. Me despeço aqui, um bom final de semana a todos, e até o nosso próximo encontro. Até mais, saúde! Chegou a hora que eu deixo você na cozinha, na internet, dá aquele oi pra gente, mas volta correndo, hein? Isso mesmo! Chegou a hora que eu deixo você saindo. Legenda Adriana Zanotto